Olá pessoal, eu estou mostrando para vocês, aqui tem um paciente Milim. Oi. E ela tem um canal, por isso que eu gravei esse vídeo, para a pessoa acessar o canal dela. Como é o seu canal? Como chama o seu canal? Maria Luisa Costa Delayte. A pessoa não consegue entender, mas... Se você tem um filho, tem um neto, a que idade você tem? 10 anos. 10 anos. No canal você soa para o que? Fala para não tomar remédio? Não. Para brincar. Então, fala o seu canal, o que o seu canal tem? O meu canal tem vídeos de anime, comédia, tem várias coisas. Você assiste lá o meu canal, e se inscreve no canal do Pedro. Olha gente, uma criança dessa idade já tem um canal, e vocês podem ver. E a Maria Luisa está fazendo acupuntura, olha só, coragem, olha. É de verdade, olha. É de verdade, olha. Doeu? Doeu. Mentira, não doeu nada não. Não estou aqui. Se doeu, não sei, mas acho que doeu, tá? Deixa eu mostrar de novo, olha. Tem uma agulha aqui, gente. É de verdade, a criança tem muita coragem de colocar agulha. Compreensão, por isso, a pessoa assim... Legal, não é? A agulha é legal, não é? Não é tão terrível. Não é fim do mundo, não é chocolate, não é? Não é bom, mas também não é ruim. Gente, tchau, muito bom. Tchau. Tchau, tchau.